No tag de volta, gurizada, vamos pra mais um vídeo! Temos aí a informação sobre o PP, isso mesmo, ex-jogador do Grêmio, não só o PP, mas um jogador do Inter também, que está, mano, com uma ideia parecida com a de Mário Fernandes. E falando em Mário Fernandes, o mesmo está querendo vazar já do Internacional. Vamos falar sobre isso agora, mas antes eu quero fazer uma pequena pergunta pra vocês. Vocês já ouviram falar do VSR, lá da TNT Sports, ou não? Nunca ouviu falar dele? O Vitor Sérgio Rodrigues? Já ouviu falar dele, né? O jornalista, conceituado, tem canal no YouTube e tudo mais. Então, irmão, no mais novo curso do Futebol Interativo, vocês vão poder aprender com ele sobre reportagem, comentários de futebol. Futebol, é isso mesmo, pode fazer parte deste curso aí, né? Dessa parte de alunos que vão estar aprendendo muito com esta fera da comunicação, do jornalismo esportivo. E você ainda tem direito a duas semanas, isso em duas, duas semanas de estágio garantido. E tu que vai poder escolher o clube pra te fazer esse estágio. Cara, é sensacional. Clica no link que tem aqui, ó, abaixo, no comentário fixado. Entra em contato com eles. Vocês vão falar, né, que vieram pelo Noteg, vocês vão ter um descontaço exclusivo. Vai lá e participa, mano. Faz teu curso, te qualifica, que eu sei que tu quer trabalhar também com o jornalismo esportivo. Tu que ama futebol, vai lá que tu pode ter um curso com a sua cara. E eu tenho certeza que vocês vão prosperar muito. Vai lá no Futebol Interativo. Link no primeiro comentário fixado. Beleza? Cruzada, vamos lá então. Vamos falar primeiramente sobre o meia do Inter e também o atacante ex-Gremio. Que são cotados para defender nada mais, nada menos que a seleção paraguaia. Isso, cara, é aleatório demais essa notícia. Eu sei disso. Mas olha o que tá rolando, irmão. Cara, isso aqui caiu de paraquedas. Essa notícia em mim. Eu... WTF? Que isso, irmão? Então, há uma possível naturalização para acontecer com o meia do Inter, o Maurício. E também com o PP, ex-Gremio, que hoje defende o Porto. Ambos foram citados em entrevista coletiva de Guilhermo Barros Esqueloto, o técnico dos Guaranis, antes do amistoso contra o Chile. Essa possibilidade existe, pois os dois jogadores têm familiares com origem no país. O pai de Maurício tem nacionalidade paraguaia, enquanto a mãe de PP tem descendência paraguaia. E a Associação Paraguai de Futebol vem há alguns anos aí fazendo um trabalho de buscar jovens jogadores que tenham ligação familiar com o país, em busca da possibilidade de dupla nacionalidade. Então, apesar da possibilidade, tanto o Maurício quanto o PP priorizam uma convocação para a seleção brasileira. O meia colorado de 21 anos tem esperança de servir o time olímpico do Brasil, que buscará a vaga aí no futebol masculino de Paris 2024. E o ex-atacante gremista, o PP, por outro lado, já serviu a seleção olímpica brasileira e agora espera uma convocação no novo ciclo do time principal da seleção. Segundo o jornal A Bola, de Portugal, conforme também o regulamento da FIFA, jogos pelas seleções de base não são impeditivos para o atleta servir a equipe principal de outro país. E como eles jogam? Jogam bem. Um no Porto, outro no Inter. Foi o que disse o treinador do Paraguai. E ele concluiu, mas reitero, são eles que precisam mostrar que querem vir para Aracá. Então, o Paraguai, comandado pelo argentino Esqueloto, enfrentará o Chile Amistoso nessa segunda-feira. Na verdade, enfrentou o Chile na segunda-feira, às 9h30 da noite. Foi ontem o jogo, né, Paraguai e Chile. E foi 3x2 para o Chile, tá? Na capital chilena, lá no Estádio Monumental de Santiago. Então, o que acontece? Ambos poderiam servir o Paraguai, mas pretendem aí dar prioridade para a seleção brasileira. Se vão ter, de fato, chance nessa seleção brasileira, é outros 500, né, gurizada? Outros 500. Mas, enfim, é essa a notícia de hoje. Beleza, gurizada? Deixa o teu like... Ah, não, pera aí. Deixa o teu like nada, mano. A gente tem que falar sobre o Mário Fernandes. Que o Mário Fernandes fez isso, só que com a Rússia, né? Ele defende a seleção da Rússia, mesmo sendo brasileiro e tem dupla nacionalidade. E o Mário Fernandes é o seguinte. Ele quer deixar o Internacional. Exatamente. Quem confirma a informação é Romain Babaev, dirigente do CSKA Moscou, com quem o jogador aí tem mantido contato nessas últimas semanas acerca da possibilidade de um retorno. O defensor aí defendeu a equipe russa durante 10 temporadas. E o dirigente falou o seguinte. O Mário realmente quer voltar. Vejamos. Agora ele é o jogador de outro clube, com o contrato até o final do ano. Mas nunca diga nunca. Estamos em contato com ele o tempo todo. O Mário Fernandes tem contrato com o Inter até o próximo mês. Até o final do mês de dezembro. Mas com atuação abaixo da média. Tem aí ficado no banco de reservas do Internacional. E com críticas da torcida. E nessa temporada, atuou em apenas 5 partidas. Não marcou gol e também não deu assistência. O Grêmio recusou o Mário Fernandes. Essa informação é real e legítima. Antes do acerto com o Internacional, o Mário chegou a ser oferecido para o Grêmio. Mas foi recusado pelo Tricolor por ter altos valores solicitados. Então ele foi jogar no Internacional, que recebe um salário equivalente a 500 mil reais no mês. Um pouco mais do que isso. E o Grêmio do técnico Renato Porta Luba de Pai Nato. Conta com o João Pedro e o Fábio aí na lateral direita. E estão muito bem servidos. Obrigado. É isso. As notícias foram essas. Deixa o teu like, se inscreve no canal. Quer trabalhar com o futebol? Entra em contato lá com a Futebol Alternativo. Primeiro link no comentário fixado. Tamo junto. Valeu. Hoje tem Papo Copero, às 20h30 da noite. Espero vocês lá. Valeu, gurizada. Tamo junto. Fui. Fui. Tchau.